Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo com a repórter Daniela Almeida, que está na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Daqui a pouco ministros de Estado se reúnem em Brasília para um debate sobre gênero e sustentabilidade. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Quem vai conduzir os debates nesta quarta-feira vai ser a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. E ela também preside o Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E quem vai participar dessa mesa também é o ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, que está aqui ao meu lado. Ministro, qual a importância dessas discussões envolvendo agora o segmento feminino para a Rio Mais 20? Olha, nós queremos que a conferência Rio Mais 20 seja o mais inclusiva possível. Então, a mobilização da sociedade brasileira é muito importante. A própria conferência, ela se desdobra num segmento governamental e em diálogos e outros eventos que envolvem o meio acadêmico, o setor privado, diferentes segmentos populacionais. De modo que eu tenho muito prazer e me sinto muito honrado participar hoje com a ministra Eleonora Menicucci desse Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Preparatório Rio Mais 20, o papel da mulher é fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável em seus três pilares, tanto o econômico como o social, como nós vemos aqui na importância que a mulher tem nos programas sociais Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, fazendo um ano hoje, e como no ambiental também, sobretudo a mulher no campo, mas a mulher em diferentes situações. É a hora da mulher promover e do governo promover mais a autonomia feminina? Autonomia feminina é importantíssima e ela já tem sido conquistada aqui no Brasil, não é à toa que temos a presidenta mulher agora, né? Mas ainda existem setores em que ela precisa avançar mais. Um exemplo disso, por exemplo, é o legislativo, em que temos uma proporção relativamente baixa de mulheres aqui no Brasil, comparado com outros países de desenvolvimento até inferior ao brasileiro. Outros segmentos da sociedade civil estão sendo ouvidos também, a Praia e o Mais 20. Claro que sim. Os jovens, por exemplo, eu tenho tido contato com representantes da juventude, existe o setor privado também, que tem o seu papel e outro dia eu articulei uma conversa de amigos da R mais 20, que foi montado pelo Fórum Econômico Mundial, aquele de Davos, né? Então, é uma maneira também de articular uma conversa envolvendo o setor privado. Muito obrigada por sua entrevista, ministro. Obrigado. Os debates devem seguir até meio-dia e trinta e serão transmitidos ao vivo pela NBR. Malu. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que daqui a pouco a NBR transmite ao vivo o debate que tem como tema autonomia das mulheres e desenvolvimento sustentável na conferência Rio Mais 20. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, para vocês. Amém.